Bom dia e muito bom dia, que alegria ter você aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa aqui é a live do café da manhã da refrigeração comigo. Bom, hoje a gente vai falar sobre organização e planejamento. Como assim, Fábio? A verdade é que eu enxergo que existe uma grande oportunidade de você ajustar a sua organização e o seu planejamento. E eu acho que isso torna um negócio da refrigeração passível de ter sucesso, ter êxito ou andar de lado. Muito bom dia, vai chegando, que alegria. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar essa live com mais pessoas. Vamos compartilhar? Eu vou compartilhar aqui e agora. Bom dia, vai chegando, que eu tô compartilhando. Pronto. Vamos trazer mais pessoas aqui pra essa live, né? É de manhã, bate a preguiça na galera. Fontanese, Milene, bom dia, que alegria. Ó, é o seguinte, eu tô, todos os dias eu pergunto pra vocês aqui quais temas vocês querem que eu traga pra live, né? De manhã. Ontem eu fiz uma live bem curtinha, mas eu falei sobre, na verdade ali foi mais expressar uma opinião minha sobre o modelo econômico do Brasil e sobre o que eu acredito, né? Alguns amigos me ligaram, né, depois, né? Alguns empresários me ligaram, perguntando, Fábio, qual é a tua real opinião? Aí eu falei, cara, a minha real opinião foi aquela que você viu na live mesmo. A minha opinião é que o Brasil, ele tá crescendo, a economia tá crescendo. A minha opinião é que a gente, claro, é um período de inverno, é um período de muita incerteza, mas a economia continua crescendo e o desemprego diminuindo. A geração de empregos tá boa, tá uma boa geração de empregos no Brasil. Então, ou seja, eu acredito que tem grande oportunidade pro nosso mercado da refrigeração. Mas acredito também que a gente tá diante de um momento de eleição, né? Eu acredito que a gente tá num momento que tem essa incerteza de voltar ao poder, né? Ou melhor, de continuar no poder o atual presidente ou de voltar ao poder ao modelo econômico que o Brasil já teve. Mas o que você que tá me assistindo precisa saber é que, e sem, o que eu vou dizer agora é sem paixão, né? Sem paixão política, que as pessoas atualmente estão apaixonadas, né? Politicamente, cada um defendendo o seu lado e não ouve, né? Ninguém conversa. Mas a verdade é que se a gente continuar esse modelo econômico que a gente tem no Brasil, ou se voltar o modelo econômico que já teve no Brasil, de qualquer forma, são dois modelos econômicos que a gente já viu no Brasil. Não é novidade, né? Não é nenhuma novidade. Então, essa é a verdade. A verdade é que se o presidente atual mantiver, é o modelo que a gente tá vendo atualmente. Ou se voltar aquele modelo econômico, não é novidade. Ou seja, não precisa ninguém ficar desesperado, meu Deus do céu, querendo se tacar do prédio, porque Brasil vai virar a Cuba e Venezuela, porque isso não vai rolar, né? Isso não rola. Então, é só olhar os dados. Pra isso, você tem que ter organização e olhar os dados. Que eu recomendo que você faça a mesma coisa pelo teu negócio. Essa é a minha grande recomendação. Minha recomendação é que você fique falando menos aí sobre economia, sobre eleição. Melhor, economia não. Sobre eleição, economia, acho que vale a pena você falar e olhar. Aliás, são os indicadores que vale a pena você olhar. E mais olhar pra dentro do seu próprio negócio. Beleza? Foi o que eu tentei ontem falar. Quem não assistiu ontem, eu acho que vale a pena... Vale a pena assistir. Foi uma live curta, eu fiz de dentro do meu carro e eu postei aqui no Instagram. Ok? Muito bem. Fábio, vamos ter que trabalhar de um jeito ou de outro. Minhas metas e meus objetivos serão o mesmo. Foco e seguir. Perfeito, perfeito. Concordo. Concordo. Ontem eu mostrei isso aqui, né? Eu mostrei isso aqui, né? Não sei se dá pra vocês verem. Dá. Isso aí basicamente é pra mostrar o seguinte, década de 80, o Brasil era regido por militares e a gente ficou em... Quer dizer, até a metade da década de 80 era militar, depois começou a democracia, só que na década de 80 o Brasil estava na 11ª posição do ranking mundial do PIB. Aí pula os anos 90, esse gráfico pula, é um erro, mas o Brasil estava disputando o 9º lugar nos anos 90 com a Rússia. Lembrando que nos anos 90, início dos anos 90 a gente estava muito mal, depois a gente teve impeachment do presidente, na época do Collor, e a gente teve a criação do plano real. Então, o início dos anos 90 começou muito ruim e ele terminou muito bom. Então, anos 2000, o Brasil ali na 10ª posição. Anos 2010, o Brasil na 7ª posição. E em 2022, o Brasil assume novamente a 10ª posição passando a Rússia, ou mais, muito próximo da Rússia. Então, ou seja, isso aí é pra vocês entenderem que nesse quadro, basicamente vocês pararem de ficar falando sobre isso, nesse quadro que eu estou mostrando aí, teve ditadura, nesse quadro teve início da democracia, teve impeachment de presidente, plano real, teve crise na Ásia, teve governo aqui no Brasil, teve governo de centro, teve governo de esquerda, teve governo de direita e teve governo aquilo que chamam de extrema direita. Bom, e a gente continua ali meio que brigando e disputando a 10ª posição do PIB. Então, cara, não precisa você ficar desesperado, você ficar desesperado toda hora falando que o Brasil, meu Deus do céu, e agora o Brasil pode virar uma Cuba venezuela? Não, não vai virar uma Cuba venezuela, o Brasil vai seguir crescendo independente do presidente que entrar. Beleza? Esse é um modelo econômico só. Estar entre os 10 primeiros no PIB mundial é muito bom, pô. As maiores economias do planeta, o Brasil ainda está na 10ª posição das maiores economias do mundo. Você imagina, lá em cima está a China, Estados Unidos, países da Europa. Então, ou seja, a gente é uma nação grande, nós somos uma nação grande, um país grande, então você não tem que ficar preocupado com isso. E sim você olhar para dentro do teu negócio. Aí, o que vale a pena você olhar? Espera aí, espera aí. Então, calma aí, deixa eu olhar o que vale a pena. A Fábio está me dizendo olhar o que vale a pena. O que vale a pena você olhar é que a economia do Brasil esse ano está crescendo, a geração de emprego está acontecendo, está tendo estímulo ao crédito. Ah, mas a Selic, Fábio, aumentou muito. A inflação aumentou. É verdade, a inflação aumentou. A inflação aumentou no mundo inteiro. A inflação aumentou no mundo inteiro. Tem a ver com o período pós-pandemia. O mundo inteiro está superando esse momento pós-pandemia. Tem a ver com o que está acontecendo na guerra, que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, que afeta também muita coisa no mundo inteiro. Então, ou seja, é um problema de inflação que o mundo inteiro está passando. Não é só o Brasil. Não tem a ver com o governo A, B ou C. Ok? É uma fase, verdadeiramente é uma fase, que eu torço e quero acreditar e torço e quero acreditar que lá vai passar. Ok? Agora é o seguinte. A gente está no meio do ano, né? É geralmente um período de inverno. É um período de, na boa parte do Brasil, é um período que bate ansiedade em muita gente, né? E o inverno esse ano está mais forte. Tá. E qual é o segredo? Qual o segredo, não. Qual o remédio para esse período ser menos amargo? Ou, o que você pode tirar desse período, né? O que você pode aprender desse período? Eu já falei essa semana sobre vender mais. Eu falei essa semana sobre ser valorizado. E eu quero falar agora sobre você ter uma organização e um planejamento. Olha só. Eu não sei há quanto tempo você trabalha na climatização. Eu não sei há quanto tempo você trabalha na refrigeração. O fato é que o meio do ano, quer dizer, esse nosso mercado é sazonal. Ele é sazonal. Ele tem períodos de muita demanda e períodos de menos demanda. Isso significa que você precisa ter uma organização e um planejamento para isso. Você não pode, todo meio do ano, reclamar. E tem gente que fala, mas é que esse inverno está pior do que o inverno do ano passado. Está mesmo. Esse inverno está pior do que o ano passado. Mas a verdade é, o que você fez para isso? Porque, dadas as informações de que esse inverno seria mais forte, tinha. Tinha no informação. Agora, o que você fez no teu negócio? Por isso que eu digo. Organização e planejamento. Vamos lá. Vamos falar um pouco de organização. O que te ajudará nos próximos invernos? E pode ser que comece a te ajudar nisso. Mas, com toda certeza, você não entrou na refrigeração para ficar um, dois, três anos, né? Creio que você queira ficar muitos anos nela. E crescendo. Show? Então, o que você pode fazer? Todo serviço que você fizer, todo serviço que você fizer, registra ele. Tenha um registro dele. Tenha registro do serviço que você fez, do cliente que você atendeu, de preferência o quanto você cobrou e os materiais que você usou. Bom, se você começar a fazer isso, daqui a um, dois, três, quatro meses, você vai ter informação na palma da mão. E quando vier, presta atenção, e quando vier o ano que vem, o mesmo período do ano que vem, você já sabe a média de serviços que você faz nesse período, a média de retirada, de faturamento que você tem nesse período, a média de custos que você vai ter nesse período. Portanto, você com essa organização, você tem mais informação para tomar a melhor decisão. Ok? Então, registra, e de preferência, registra também tudo o que você recebe, tudo o que você recebe dos seus clientes e tudo o que você paga, as entradas e as saídas. Por quê? Porque assim você vai conseguindo controlar o seu lucro. Você hoje não precisa mais controlar isso na palma da mão, né? Desculpa, no caderno. Você pode controlar isso na palma da mão no seu celular? Eu já venho recomendando aqui, quem é autônomo, eu recomendo muito que use ou a agenda boa, ou aquele... É, ou a agenda boa, vai. Quem é autônomo, eu recomendo que use a agenda boa. Quem não é autônomo, quem já tem duas equipes ou mais pessoas, eu recomendo que use ou o alvo ou o fio de control. São sisteminhas que existem para o nosso mercado, mas é para que você não fique controlando as coisas assim na orelhada, no caderno, né? Uma vez que você tem esse controle, é mais fácil para você tomar uma decisão. É mais fácil você saber quanto você consegue gerar de faturamento, de receita. Perfeito? E aí, quando você... Ouve o que eu vou dizer, que eu acho que talvez é aí onde eu quero chegar. Quando você tiver um controle, sei lá, um ano de controle, começa hoje, mas quando você tiver um ano de controle, e você souber, mês a mês, quanto é, quantos serviços você faz, quanto você cobrou, o que você usou de material, você tem informação para você tomar a decisão e fazer um bom planejamento para os meses à frente. E aí, você vai aprender a tomar a decisão sobre a ótica do fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Eu vou te falar que não ter um bom controle do fluxo de caixa faz a maioria das empresas quebrar. Olha só, eu já vi empresa quebrando, tendo faturamento, sabendo bem a parte técnica, mas quebrando por fluxo de caixa. E o que é isso? O que é você quebrar por não ter fluxo de caixa? Basicamente é o seguinte, teu negócio tem custos todos os meses. Você que está me vendo, teu negócio tem custos. Custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que acontecem todos os meses. Talvez se você pague aluguel, mas não aluguel da sua casa, aluguel da sua oficina ou da sua loja. Aluguel, a luz, o teu pró-labore, que é a sua retirada mensal. O que mais? A internet. Enfim, as despesas que ocorrem todos os meses. Os custos fixos. E os custos variáveis. Se você sabe, você tem esse controlezinho do que você paga todo mês, as despesas que você tem todo mês, você vai se dar conta de que o seguinte, peraí, eu preciso gerar tantos serviços para eu pagar as minhas despesas. Quando você tem clareza das despesas do teu negócio, eu vou repetir, não é a despesa da tua casa, é a despesa do teu negócio, ok? A despesa da tua casa, você vai pagar com o seu salário, que se chama pró-labore. A despesa da sua casa, você vai pagar com a sua retirada mensal, chamada pró-labore. A sua retirada mensal, ela não varia mês a mês. Não é do tipo, esse mês eu fiz 10 serviços, vou tirar menos. Esse mês eu fiz 35 serviços, vou retirar mais. Não. Você tem que retirar, independente de ter 10 ou 35. Para isso, você precisa ter organização e planejamento. Mas vamos voltar. Você somou todas as despesas do teu negócio, todos os custos fixos e os custos variáveis do teu negócio. Muito embora os custos variáveis são aqueles que vão variar conforme o aumento do faturamento. Vamos falar pelos custos fixos. Você somou todos os custos fixos do teu negócio. E aí você vai chegar num número, num número tal. Eu não sei qual é esse número. Vamos botar aqui todas as despesas somadas dá 10 mil reais. Ok. Isso significa que você precisa, se você vende serviços, se você vende serviços, você precisa gerar pelo menos 10 mil reais em serviços para poder pagar as despesas e ficar no zero a zero. Mas você não montou um negócio para ficar no zero a zero. você não montou. Até mesmo porque as chances são, as chances são, anota isso, que se você calculou os teus custos todos e deu 10 mil reais e se você fizer 10 mil reais de serviço, é provável que ainda assim ele não cubra todas as despesas. Afinal, você teve custos para fazer esse serviço. Custo de material, custo de insumo, quer dizer, de material, de insumo, deslocamento, gasolina. E para isso, você precisa lembrar que quando você cobra, sei lá, 500 reais para fazer um serviço, aqueles 500 reais não é todo seu. Aqueles 500 reais, uma parte vai pagar os materiais, outra parte vai pagar os custos variáveis como deslocamento, outra parte vai ter que pagar para geração de lucro, outra parte é para pagamento de imposto. Então, ou seja, quando você faz um serviço, não é você, tipo, sei lá, você cobrou 500 reais, a Fábio de material foi 200, não é 300 que sobra que é seu, não, desse 300, não é só retirar o material, desse 300 vai ter os custos, outros custos adicionais. Por isso que, por isso que, eu recomendo tanto que você, que vive de serviços na rua, você calcule o custo da sua hora trabalhada para que você, quando for precificar o teu serviço, você precifique sobre hora trabalhada. Afinal, você é um prestador de serviço, você vende hora, você vende hora para as pessoas, beleza? Quem te contrata, está contratando ali aquele serviço e o teu papel é desempenhar aquele serviço naquele tempo, o dia tem 24 horas, você deve conseguir trabalhar 10 horas no máximo, não recomendo mais do que isso para não ter, sei lá, tipo um cansaço extremo, então 10 horas, dentro dessas 10 horas você tem que executar o máximo de serviços que você conseguir com o máximo de lucro que você puder. Né? Então, para isso, é importante que você calcule a sua, o custo da sua hora trabalhada, para que você cobre do seu cliente, vai cobrar do seu cliente quando você for cobrar sobre a gaga ou hora homem ou hora trabalhada também, beleza? Então, ou seja, voltando aqui, você entendeu que todos os custos do seu negócio é 10 mil reais. Você não pode pensar o seguinte, pô, 10 mil reais, então se eu tiver 11 mil reais de serviço, pô, beleza, show de bola, paguei os custos, sobrou mil de lucro. Não é exatamente assim. É muito importante que você entenda que todo aquele valor que você cobra não é 100% seu. Então, você chegou, entendeu quais são os custos totais do seu negócio, entendeu os custos totais. O que você precisa, o que eu recomendo, o que eu recomendo que você pense, né? Para dar uma facilitada na hora de você fazer uma previsão, uma facilitada para você fazer uma previsão, um planejamento, né? Para os meios à frente, é quais são os meus custos? 10. Então, vamos lá. Eu faço serviços, eu vivo de serviços, né? Então, meus serviços têm todos os custos, dentro dos meus serviços estão computados todos os custos fixos e variáveis, inclusive, inclusive a minha retirada, inclusive os insumos e materiais que eu uso. Beleza. Então, é saudável que eu pense que eu preciso gerar pelo menos o dobro daquilo ali em serviços. Então, tá. Então, eu entendi que os meus custos são 10 mil reais. Os custos do meu negócio mensal são 10 mil reais. Bom, então, eu vou fazer um planejamento do seguinte. Eu vou planejar pelo menos o dobro disso em faturamento de serviços. 20 mil reais. Então, tá. Eu entendi, caramba, todo mês, todo mês a minha despesa é 10 mil. Então, eu vou fazer um planejamento de 20 mil reais em serviços que eu vou fazer. Tá. Beleza, 20 mil reais no mês. Agora, o seguinte, o mês, quantos dias você trabalha? Ah, eu trabalho 22 dias no mês. Então, vamos fazer o seguinte, 22 dias no mês. Né? Vamos botar aqui. Vamos botar assim, 20 mil reais divididos por 22 dá uma média de 900 reais por dia. Vamos botar assim, por dia trabalhado, né? Ou seja, você define ali a fim de organização e planejamento, você define o seguinte, pô, então, eu preciso fazer todo dia 900 reais de serviço durante 22 dias para que, para que eu consiga pagar as contas, os custos fixos, naturalmente, os custos variáveis, lembrando que o imposto está ali dentro de custo variável, se for o teu caso, se você for MEI, você pega só aquela guia, né? Mensal, se eu não me engano, é de 59 reais. Ou seja, por dia, eu preciso gerar 900 reais de serviço. 900 reais de serviço. Mas, é importante você saber que, se você tem um custo de 10 mil reais, um custo mensal de 10 mil reais, ao fazer 20 mil reais, você vai estar muito próximo do ponto de equilíbrio. Muito, muito próximo do ponto de equilíbrio. Então, o que é o ponto de equilíbrio? É aquele ponto em que você paga todos os custos fixos e variáveis, mas, para o caixa da empresa, sobra muito, não sobra nada, né? Não sobra exatamente. Você não consegue ter uma geração de caixa. Você não consegue fazer um caixa. que é muito importante para esse período agora de sazonalidade. Esse período agora de sazonalidade mais baixa é um período que você precisava e precisa nos próximos anos entrar tendo caixa, tendo uma reserva. Para quê? Para você não ficar tão agoniado caso você não consiga chegar no teu negócio, no ponto de equilíbrio. Caso você não consiga atingir o nível de faturamento que consiga pagar todos os custos da empresa. Então, vamos lá. Eu estava falando ainda agora sobre eu já vi empresa que tem bons clientes, tem bom conhecimento técnico, quebrar por falta de fluxo de caixa. O que significa isso quando acontece? Que todo mês a empresa tem as despesas dela. E se você está trabalhando só no ponto de equilíbrio e ainda assim, quando você recebe do seu cliente, você não vai receber 100% à vista. Tem cliente que paga no cartão, tem cliente que paga no boleto, tem cliente que paga no cheque, tem cliente que paga no pix. Então, ou seja, suponhamos que você aprendeu comigo aqui e você falou, poxa, já entendi, o Fabio me falou que se os meus custos são 10, eu tenho que colocar ali pelo menos como ponto de equilíbrio, ou seja, o que eu for faturar para poder pagar os custos, 20 mil. Só que, só que, se você vende muita coisa parcelada e é provável que você faça, aqueles 20 mil não vão entrar todo dentro do mês. Eles não entram, porque você vai ter passado o cartão, uma parte vai estar no cartão de crédito, outra parte vai estar no boleto e você algumas dessas vendas você não vai conseguir trazer para o presente, trazer para o valor à vista. Por quê? Porque talvez você não tenha negociado isso na maquininha, na operadora da maquininha, não tenha negociado isso com o teu cliente, enfim. E o que que acontece? Então, você fez 20 mil reais de serviços, mas você é só, sei lá, 40% disso entrou no mês corrente, entrou à vista. Então, você vai ter os 10 mil reais. Você até fez 20 mil reais de venda, só que só 40% disso entrou efetivamente. Então, vamos botar aqui, suponhamos, 20 mil reais vezes, só 8 mil reais entrou aqui agora. Então, abriu um buraco de dois. Mas você vendeu 20. só que está no mês à frente. Aí o que você fala? Pô, vamos fazer o seguinte, quanto tem no cartão de crédito? Vamos antecipar. Mas nem olhou os juros. Nem olhou os juros dessa operação. E não precificou lá atrás, não precificou quando fez o serviço, a antecipação da maquininha do cartão de crédito. Você falou, pô, desgrila, e agora? O que que eu faço? Se eu antecipar, eu vou perder juros. Mas se eu não tiver dinheiro para poder pagar as contas, eu tenho que pegar empréstimo. Aí a guerra é de escolher qual os juros menor, né? Pega um capital de giro no banco para poder cobrir a falta de fluxo de caixa, né? Ou antecipa a maquininha de cartão de crédito, antecipa as vendas da maquininha de cartão de crédito que você não precificou, correndo o risco dessas vendas trazerem prejuízo para você, só para poder cobrir o buraco. Ó dúvida, ó dúvida. Nessa hora, claro, você vai ter que escolher aquele que tem o menor juros e aquele que você consegue resolver mais rápido. É provável que o que você consiga resolver é mais provável que o que você consiga resolver mais rápido é antecipar o recebível do cartão de crédito. Mas e aqueles recebíveis que você fez no boleto que você não consegue antecipar? E se esse cara não pagar? Portanto, 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 nesse teu planejamento, agora vamos melhorar um pouco esse planejamento? Vamos trabalhar para melhorar. Então, eu dei um exemplo ainda agora de que suponhamos que todos os seus custos sejam 10 mil reais, custos mensais do teu negócio. E eu já disse que não adianta você faturar 10 mil reais de serviço porque não vai pagar uma conta e não vai fechar outra, porque 10 mil reais de serviço você não vai conseguir pagar os 10 mil reais de custo. Afinal, dentro desses serviços que você faz tem os materiais, os insumos, tem o seu deslocamento, tem a antecipação da maquininha do cartão de crédito que você tem que colocar na precificação, certo? Então, ou seja, eu recomendei aqui a fins didáticos de que você, se você tem 10 mil reais de custos fixos, mensais, que você considere num planejamento 20 mil reais de venda, de faturamento, é uma forma de você fazer um planejamento. porém, porém, você precisa saber o seguinte, pô, eu faço muita venda no cartão de crédito, parcelado, eu tenho a minha maquininha, você tem a sua maquininha e você faz muita venda. Primeiro, recomendo fortemente que você evite vender no fiado, no fio do bigode, evite vender, porque qualquer tombo, qualquer atraso no pagamento nesse período pra você, ele é fatal. Então, pra mim, eu no teu lugar forçaria muito a venda no cartão de crédito, forçaria muito. Ah, o cara quer pagar no boleto parcelado, eu forçaria o cartão de crédito. Pô, Fábio, mas uma venda tão grande, se você não tem grana, se você não tem fluxo de caixa disponível, se você não tem, eu não entraria nessa cileuma de venda grande, pô, Fábio, é uma venda muito grande parcelado no boleto. Isso pode quebrar uma empresa. Eu sou do cara que prefiro ali a venda no avista, no pix, ou até mesmo no cartão de crédito, que se você souber precificar certo o teu serviço com o cartão de crédito, é como se fosse uma venda à vista. É só você, quando for passar o preço pro seu cliente, você calcular os juros da antecipação pra vista. Quem te fala esse valor é a maquininha, a própria operadora do cartão de crédito. Ela é obrigada a te dizer quanto ela cobra numa venda que você fez em cinco vezes, quanto ela cobra pra trazer pro valor presente. Ou uma venda em dez vezes, quanto ela cobra pra trazer pro valor presente. Está entendendo? Ela te dá esse número. E esse número, esse percentual, você tem que incluir na tua composição de precificação dos seus serviços. O mesmo raciocínio serve pra uma loja que tem peças, insumos e ferramentas. Mesmo raciocínio. Pra você precificar também na loja, você tem que colocar esses juros da maquininha. Então, tipo, eu forçaria muito a venda no Pix, no débito ou no cartão de crédito. E desestimularia a venda parcelada no boleto, ainda que seja uma venda grande. Ô, Fábio, mas eu conheço muito a empresa, Fábio. Eu conheço muito, muito, muito a empresa. A empresa, cara, a empresa é ponta firme, Fábio. Então, se você, tipo, tá muito estimulado a fazer uma venda grande, você conhece muita empresa, você tá muito empolgado, minha recomendação é você ligar pro seu gerente do banco e falar, olha só, gerente do banco. Cara, eu vou fazer uma venda pra uma empresa tal aqui. E essa empresa tal vai me pagar no boleto. O banco me oferece algum tipo de forma de eu antecipar o recebível dessa venda no boleto? Tem algum tipo de contrato? e aí você pode tentar negociar com esse cliente se ele, cliente, aceita esse contrato que você vai fazer no banco, de antecipação de recebível. Tem empresa que não aceita antecipar recebível. Não aceita. E aí, qual o problema? Eu já vi empresa ponta firme, pô, empresa de renome, eu já vi e vi isso. você ter um, enfim, várias pessoas aí já aconteceram, mas comigo também. Eu tinha uma loja, eu fiz uma venda grande pra uma empresa de renome, parcelado no boleto e a ponta firme, empresa, todo mundo conhece a empresa e eu demorei nove meses pra receber a primeira parcela. Nove meses pra receber a primeira. Vai vendo. Vai vendo. Então, se eu pudesse apertar um botão e voltar atrás no passado, eu apertaria esse botão dez vezes pra poder voltar atrás e não fazer essa venda. Porque na época foi uma venda imensa que eu achei que eu tinha ficado rico com aquela venda. Só que a primeira parcela demorou nove meses pra poder pagar e não aceitava pagar juros não, tá? Não aceitava não. E não aceitava que eu protestasse ele não. Nesse período de nove meses a gente protestou, pô, o financeiro do cara me ligou como se eu tivesse errado, ele que tivesse certo. Então, ou seja, minha sugestão força muito o faturamento no cartão de crédito ou desde que você lembre de colocar os juros do cartão de crédito. Ok? Então, você entendeu, seus custos é 10, seu faturamento é 20. Esse faturamento, você tem que trabalhar pra esse faturamento entrar dentro do mês corrente. Porque, olha só, suponhamos que só 40% desse faturamento você conseguiu colocar dentro do mês. Então, desses 20 mil reais, 8 mil reais só você conseguiu colocar pra dentro do mês. Abriu um buraco de dois. Agora, é totalmente diferente de você vender os 20 e conseguir antecipar todos esses 20 pra dentro do mês corrente. você paga os teus custos todos, ainda fica com uma sobra no teu caixa. Fica com fluxo no teu caixa. Teu caixa vira no positivo, ele vira no positivo. E aí, você tem grana no caixa pra poder ter mais tranquilidade se alguma coisa acontecer. Agora, lembrando, tudo isso só vai dar certo se você decidir hoje começar a ter uma organização dos teus negócios. todos os serviços que você fizer, você precisa registrar o serviço que você fez, o cliente que você fez, o material que você usou e quanto você cobrou. E de preferência até a modalidade de pagamento. Tem que ter, porque você vai precisar dessas informações daqui a um ano. Tem muita gente que nesse momento tá reclamando, 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 reclamando. Aí eu pergunto, peraí, como é que tá o acumulado do ano quando comparado ao acumulado do ano passado? A pessoa não sabe responder. Não sabe. como é que você pode tá reclamando, reclamando de quê? Se você não sabe exatamente como é que estão os teus números. É importante você olhar o acumulado de janeiro a junho ou janeiro a maio, porque junho não acabou ainda, vai acabar hoje, né? Vai botar junho logo. Janeiro a junho de 2022 quando comparado a janeiro a junho de 2021. E se você não tinha controle em janeiro de 2021, você não tem a menor ideia desse número. O que é ruim pra você. Mas eu posso te afirmar janeiro de 2023 ou junho de 2023 vai acontecer de qualquer forma. Daqui a um ano vai ser junho de 2023. Não vai ser melhor pra você você ao invés de chegar daqui a um ano e continuar reclamando meu Deus que inverno, meu Deus que inverno, meu Deus que inverno. Ao invés de você chegar lá reclamando, não é melhor você chegar lá com organização e planejamento? Com números na mão? Eu acho que a dica principal dessa live de hoje é tenha intimidade com os números da tua empresa, do teu negócio, do seu CNPJ. Tenha intimidade com os números. Você precisa saber o seu faturamento médio mensal, o seu custo médio mensal, a sua lucratividade média mensal, a quantidade de clientes que você tem capacidade de atender. Eu não conheço um empresário, não conheço um sequer empresário que eu encoste nele pra perguntar, ele não sabe os números dele na ponta da língua. Entende? Ou seja, você precisa ter essa intimidade com seus números. Eu vou... Eu vou dar uma olhada nas perguntas de vocês, beleza? Galera, bom dia. Lembrando que são temas que vocês mesmos pediram, tá? O tema da live de hoje é um tema que vocês mesmos pediram. Então, eu vou... Estou fazendo sempre lives com temas que vocês pedem. Eu já falei sobre vendas, eu prometi que eu ia voltar... Opa! Eu chutei aqui o tripé. Eu prometi que eu ia voltar pra falar sobre vendas. Me pediram... Muita gente pediu sobre marketing, né? Então, eu vou voltar a falar sobre isso. bom dia. Posicionamento precioso. Muito bom dia, bom dia. Estou lendo aqui, hein? Sem fluxo de caixa não existe uma empresa. Perfeitamente. Sem fluxo de caixa não existe uma empresa. Não existe, né? Então, é isso, né? Existem, por aí, bons técnicos, bom conhecimento técnico, até com uma boa carteira de clientes, mas quebra por fluxo de caixa. A despesa da empresa é 10, ele vende, mas não olha o recebível. Entende? Obrigado, meu amor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aí, o cafezinho, ó. Ó. Dá pra negociar o adiantamento do cartão. A Kelly Castilho escreveu. Sim. Dá pra negociar o adiantamento do cartão? Sim. Com certeza dá. Ok? Aliás, é muito importante que você negocie isso. Você que está me vendo. Primeiro, é importante que você escolha a maquininha do cartão de crédito sabendo qual te oferece mais vantagens e benefícios. Né? quando você for escolher. Quando você for escolher. Você... Eu gosto da ideia. Eu, Fábio, gosto da ideia. Não é uma obrigação. Que você use a maquininha de cartão de crédito que você... que o seu banco... Que você opera o seu banco... Melhor. Com o banco que você opera. Ou seja, qual é o banco que você mais trabalha? Eu creio... Eu já tive comércio, né? Eu já tive loja. E tem... Muitos alunos têm loja. Eu creio que você tem mais poder de barganha negociando a maquininha com o banco que você opera. Até mesmo porque o teu gerente consegue acompanhar a tua movimentação. E quando você precisar de um capital de giro e você vai precisar em algum momento de um capital de giro e tomara que esse capital de giro não seja pra tapar buracos e sim pra poder construir pontes. Né? Quando você precisar esse histórico da maquininha do cartão de crédito vai te ajudar, né? Pode te ajudar. Mas claro, 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 você precisa fazer conta e saber se a maquininha de cartão de crédito que o teu gerente está te recomendando tem juros bons ou se você consegue juros melhores na praça. E se você conseguir, antes de fechar, fala com o teu gerente do teu banco. Gente, gerente de banco tem na manga deles vários produtos que eles podem oferecer que podem ajudar. Vários, vários, vários. Ok? Agora, pra ele oferecer esse produto, eu acho que você tem que ir construindo um bom relacionamento com o gerente do teu banco. Entendeu? A Kelly falou, eu consegui negociar com o Cicobi. Muito bom dia. Os números na ponta da língua. Exatamente. Não conhecer os números do seu negócio é assinar atestado de falência. Olha, Kelly, eu vou falar uma coisa pra você. Pra vocês. Depende... Olha o que eu vou dizer. Vai até doer, né? Vai até doer em algumas pessoas, mas é verdade. Não conhecer os números do negócio é assinar atestado de falência. Quando a gente fala isso, as pessoas não se dão conta da profundidade da frase que você disse. Mas eu vou trazer profundidade na frase dela. A Kelly diz que você não conhecer os números é você assinar a sua falência. mas tem uma coisa que pode ser ainda mais dolorosa. Fábio, alguma coisa pode ser pior do que quebrar? Pode. Pode. Eu queria que você que tá me assistindo aí anotasse o que eu vou dizer. Porque vai doer. Vai doer, mas eu queria muito que você anotasse. Tem uma coisa que é pior do que quebrar. Posso falar? tô liberado pra falar? Vou falar então. Pior do que você quebrar é você viver na merda. O lance é que tem uma galera aí grande que se acostumou a ficar na merda. E pior de tudo é que a merda é quentinha, né? É fedida, mas é quentinha. Mas tem gente que prefere ficar porque ela é quentinha. e não fica muito incomodado porque ela é fedida, não. Maluco isso, né? Maluco. Passa o raio de uma vida inteira pagando conta, mas não paga todas. Fica no cheque especial. Aí entra o verão. Pronto. Agora, peraí, pega o dinheirinho, tá? Trabalha, 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 aí daqui a pouco inverno. Puta, que inverno. Que inverno. Que inverno, cara. Tá frio, cara. Tá frio. Tá tudo ruim. Tá tudo ruim. Vou vender as ferramentas, cara. Vou vender. Tá tudo ruim, cara. Tá tudo ruim. Aí o calor de novo. Porra, tem gente que vive assim há 10 anos na refrigeração, cara. 15 anos. Meu Deus. Meu Deus. Então, é... Não... Porque não conhece os números. Olha como é que é diferente. O cara pega essa live em mim aqui agora e fala Chega. Hoje é o dia do chega. Chega de ganhar pouco, né? Chega. Chega. Não aguento mais. É o dia do basta. Vou começar a controlar. Vou começar a organizar. Antes de você tomar qualquer decisão, começa a organizar o cliente que você atendeu, o serviço que você fez, os insumos que você usou e materiais, quanto você cobrou. Pronto. Começa hoje. 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 Porra, é tão barato. Tem sistema aí, tem sistema que é muito barato. Isso não é uma despesa, é um investimento pro teu negócio. Você tem um... Agenda boa, alvo, é... Field Control. Isso é um investimento pro teu negócio. Pelo amor de Deus, cara. Você tem o controle, você sabe quanto, quantos serviços você faz no mês. E aí agora fica mais fácil. Se você chegou, sei lá, agora você sabe que todo dia você tem que gerar R$1.200,00 de serviço. Todo dia você tem que gerar R$1.200,00 de serviço. É um exemplo, tá? É um exemplo. Porque esses R$1.200,00 de serviço você vai conseguir faturar no final do mês aproximadamente R$25.000,00. Você fatura. E com esses R$25.000,00 de faturamento você consegue pagar todos os teus custos fixos que estão na ordem aí de R$10.000,00. Mais os custos variáveis que estão na ordem aí, sei lá, de seus R$8.000,00. E o restante? Mantém no caixa. Já sei, cara. O restante é meu, né, Fábio? Não, 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 não. O seu saiu lá no custo fixo. Seu pró-labore, seu salário saiu lá no custo fixo. Né? Você é um... Aos olhos da sua empresa você é um funcionário. Você deveria ser o grande funcionário e protetor dessa empresa. Mas você é um funcionário. Tal qual o funcionário recebe todo mês o salário dele você tem que receber todo mês o teu salário. Baseado não quanto você merece quanto você gosta nem baseado nas despesas da tua casa. Baseado no que você faz do seu negócio e a capacidade de pagamento do seu negócio. Porque não adianta você faturar, sei lá, R$25.000,00 por mês onde os custos fixos são R$10,00 e variáveis são R$8,00. E você falar eu mereço ganhar R$15,00. A empresa não pode te pagar isso, pô. Você precisa trazer faturamento para a empresa poder te pagar isso. Né? Traga faturamento. Então, no começo você vai receber quanto? pelo que você faz pela sua empresa pelo quanto a sua empresa tem capacidade de pagamento. Ok? Capacidade de pagamento não significa deixar o caixa zerado todo mês. A graça de um CNPJ é você ter uma gordura. Você tem dinheiro no caixa para tomar decisões melhores. Quando vier um período de sazonalidade braba você fala ó, tá ruim mas eu tenho caixa pelo menos. Tá ruim mas eu tenho caixa. Dá para eu superar aí, dá para eu aguentar pelo menos aí uns quatro meses ruim desse aí. Se vier quatro meses ruim eu aguento. Cinco não aguento não. Mas também você não pode, né? Vira um mês ruim e não tomar uma decisão. Tomar uma ação para poder gerar mais venda e mais negócio. O cliente está aí. Está por aí o cliente. Você tem que acessar ele. O ruim de gerente é quando estamos com intimidade o banco muda o gerente. É. É verdade. Ô Denise é verdade. Você sabe que você sabe que você falou uma grande verdade? Eu vivi isso. Eu vivi. Mas é não tem muito mais, né? Intimidade é intimidade. É. O novo gerente vai ter que olhar os números da tua empresa, né? Lá vem o Leônidas. Forte isso. Qual a sua opinião a respeito da maquininha do mercado pago? Olha, eu nem eu nem olhei o que a galera escreveu embaixo. Mas é uma das mais caras que tem. É uma das mais caras que tem. De juros. Beleza? Eu não olhei a opinião da galera embaixo. Opa! Cheguei! A Paola. Bom dia, Fábio e amigos. Bom dia, Paola. Paola da Teclar. Qual a porcentagem máxima que o custo fixo pode ocupar do faturamento? Fábio. Kelly. É uma pergunta de prova. São tantas variáveis que isso pode ter. Porque se for uma loja, Kelly, se for uma loja, isso tende a ser tende a ser menor. Se for um serviço, isso tende a ser maior. Eu não tenho uma resposta na ponta da língua. Não tenho. Mas posso me comprometer em avaliar isso e trazer pra você. Mas o que eu recomendo, eu não sei se eu vou responder você, o que eu recomendo é que no caso de uma loja, eu falo isso pros meus alunos do loja e falo isso também pra galera do novo instalador, é que você deve considerar na tua precificação 12% no máximo de custo administrativo. que são aqueles custos que você paga os custos fixos mensais. Quando eu tive loja, o meu número era 8.8, Kelly, era 8.8. Eu sabia que na minha precificação 8.8 era pra eu pagar a galera de bastidor, o custo. O custo DM, aluguel, conta de luz, internet, funcionários e tal. Mas eu fatorava alto, né, cara? Eu fatorava alto, a minha loja eu fatorava alto. A minha média de faturamento, pra você saber, a minha média de faturamento em 2016, minha média de faturamento não, meu faturamento anual em 2016 foi 17 milhões de reais. É surpreendente, não é? Mas em 2016 foi 17 milhões de reais meu faturamento com a loja que eu tinha no Rio de Janeiro. então eu tinha um CNPJ no Rio, um CNPJ no Espírito Santo de atacado, né? E eu comprava pelo Espírito Santo, Eu abastecia a minha loja do Rio via Espírito Santo e no Rio de Janeiro eu vendia, quer dizer, alguns insumos e materiais eu já comprava pelo Rio pra deixar no Rio, vendia mais caro, mas vendia também pelo Espírito Santo mais caro no atacado. Quem comprava de mim no Espírito Santo tinha que pagar ST, quem comprava do Rio já estava ST recolhida. Quem aceitava pagar no Rio e comprar no Rio é quem estava com pressa, quem não estava com pressa comprava do Espírito Santo. Meu principal cliente era o instalador, era o instalador, era o meu fomentador de negócios, era ele que trazia os seus clientes. E todas as dicas, a maioria das dicas que eu passo pra vocês aqui é que eu vivi na pele, eu vivi no dia a dia frente à loja que eu tive, enquanto fui diretor da empresa, eu tive o status de sócio, muito embora eu não cheguei a ser efetivamente sócio no papel, mas eu tive status de sócio. Então, é isso, então eu recomendo que você não passe de 12%, Kelly. Mas você não deve ser 12%, Kelly, eu imagino que o seu deva ser menos do que 12%, porque 12% o teu faturamento já está grande, muito embora o teu aluguel é muito alto também. Enfim, então é uma sugestão minha. Milênio, a Infinity Pay tem boas taxas de dispositivo de controle e faço compreensão. Vou dar uma olhada, Kelly. Bom, responde aqui, Kelly, se eu ajudei ou não, se eu respondi ou não, me diga aí. Emprega ar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, só alegria. Quem tem pergunta? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos fazer dois combinados aqui, Primeiro, 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 primeiro. valendo um, valendo um boné, agora é sério, agora é sério, é, a oficina é um organismo caro. Ó, galera, vamos fazer o seguinte, valendo um boné e um livro do seu Sidney, olha só, um boné e um livro, aliás, eu tenho boné mais livro do seu Sidney, da Poloar, beleza? Vamos fazer agora? Bora fazer agora? Primeiro, número um, printa a tela e me marca nos stories, no seu story, printa a tela agora, quando eu pegar o cafezinho assim, ó, printa a tela e marca nos stories e escreve o que você mais aprendeu na live de hoje, beleza? O que você mais aprendeu na live de hoje? e amanhã, amanhã, quando eu abrir a live, eu vou dizer quem foi o vencedor, quer dizer, uma das pessoas, eu vou sortear uma das pessoas pra poder, mas tem que me marcar, hein, que eu vou repostar todo mundo, pra eu mandar o livro do seu Sidney e um boné da Poloar, beleza? Vai, printa a tela aí. aí, printou. Agora, seguinte, eu quero aproveitar pra que você me diga qual tema de live você quer que eu faça pra você. Qual tema de live? Escreve aqui embaixo. o que eu faça nas próximas semanas, beleza? Escreve aqui. Gente, eu tô vendo aqui minha cara, hoje eu vou fazer minha barba, tá, pessoal? Hoje eu vou ajeitar essa barba que eu tô com a cara de... que eu tô sem dormir há três dias. Bora, eu tô esperando vocês escreverem. Escreve você também, Paola, qual o tema da live que você quer. Que ela escreve todo dia. OSJ Oficial, escreve aqui, o tema da live que você quer que eu faça. Beleza? A Kelly... A Kelly... É... Kelly, você lê o meu pensamento, Kelly. O que o pessoal que postou a foto na semana passada ganhou? Kelly, só alegria. Eu vou revelar dentro do grupo, Kelly. Sobre câmera... Câmara fria. O amigo escreveu aí. Falar sobre sistema para controle de entrada e saída de mercadoria. Estoque e nota fiscal. Muito bem, Ana Santana. Muito bem. Muito bem. Ana, se você tem loja, se você tem loja, eu adoro o Bling. Bling. B-L-I-N-G. Eu adoro. Ele é barato. Ana, se você é autônoma, trabalha você e seu marido, eu estou dando um exemplo porque eu não te conheço, Ana Santana. Trabalha você e seu marido no campo, o Agenda Boa vai te ajudar. Se você já tem equipe, mais de duas pessoas na sua equipe, que são funcionários seus, você pode escolher entre o alvo e o field control. Tá bom? É... É isso. É isso. E se você tem loja e serviço, mas não fatura acima de um milhão de reais, ano, é... Eu colocaria pra loja o Bling e pra rua, serviço, eu colocaria o alvo ou o field control. Colocaria os dois. Gente, escrevam aqui o que vocês querem de tema de live. Não é possível. Vocês estão dormindo ou estão acordados? Escreve aqui embaixo um tema. Ó, eu vou começar a falar pelo nome. Vamos lá. Fontanese, escreve aqui o tema. Milene, escreve o tema. Denise, escreve o tema. Polari, aqui vai, BR Split, Paulo Diniz, Refriostras, PJ Soluções, DJ Refrigeração, Pati, Patrícia, Sotezo, Andrade, Fernandes, Avac Supply, Avac Supply, eu lembro que você uma vez me perguntou alguma coisa em inglês, né? Pode perguntar em inglês de novo, se você quiser. Ou se você quiser que todo mundo entenda, pode perguntar em português. Refriger, João Carlos, Vicente, VR Metalúrgica, Luciano Abreu, David, Wes Clay, escreve aqui, ó. Uso a Siknet, o que você acha? Tô cismada com ela. Não sei. Não conheço. Não conheço. Para mim, continua com o financeiro. Tem muita coisa. Ah, agora aí. Couve capital de giro. Tudo bem, posso me aprofundar mais em capital de giro. Ó, vou anotar. Vou anotar. Tô anotando. Estratégia para tirar as contas domésticas de dentro da empresa. Porra, isso, isso, Kelly, isso a gente vai estar se comunicando com 100% da audiência. Isso vai. Ó, estratégia para tirar as contas domésticas dentro da empresa. Isso a gente vai estar se comunicando com 100% da audiência. É... Diferença de mais contribuição, mais de lucro, a gente vai estar se comunicando com 30% da audiência. E... Tá entendendo? É tanta dúvida que eu não sei o que falar, mas vou ficar no financeiro. Todos a maior dificuldade é o financeiro. É, naquele dia que eu fiz a pergunta, o mais votado na caixinha de perguntas que eu abri e no... Não foi o financeiro. Foi em segundo lugar. Mas não foi. Foi mais precificação. Tô pensando, calma, eu tô calmo. Tô falando... Vocês nunca me viram nervosos. Não que eu não fique. O Wagner já viu. Financeiro... Ah, contas domésticas... E... Conta... Empresa. Como fazer uma boa estratégia pra um ponto de loja. Galera, dia 7 de julho é dia do refrigerista. Eu vou estar em volta redonda. Todos vocês que estão aqui são meus convidados pra vocês irem conhecer a Kelly, conhecer a mim, quem é do Rio de Janeiro. Eu vou estar lá na... Eu vou estar lá em volta redonda na Refri Peças, beleza? Na loja aí da... Da Kelly Castilho, da família Castilho. Eu vou estar com os maiores nomes da refrigeração mundial. Chama Clipper. O homem sabe muito, hein? Precificação e divulgação. Dia 19, dia 19, eu vou estar aqui no Rio de Janeiro num evento no Serai. Um evento de refrigeristas. Aqui no Rio de Janeiro. Como fazer um bom fluxo de caixa. Como lidar com o funcionário. Financeiro é muita dor mesmo. Quanto mais secava, mais você acha. É verdade. Você tem toda razão. Tem toda razão. Eu vou... Mas sabe, Kelly, eu só vou conseguir no dia 19 lá na... No Serai. Aqui no Rio de Janeiro. Em Bom Certo. Bom Certo não, é Cascadura. Eu só vou conseguir no dia 19, tá? No dia 20 eu vou pra São Paulo. Fábio, Fábio, gostaria de tirar uma dúvida. Qual é a sua opinião sobre o programa Pronamp do governo? Ó, eu vou até fixar aqui, ó. A minha opinião sobre o Pronamp é que você tem que ir hoje no seu banco e descobrir se você tem direito, a tua empresa tem direito a pegar o Pronamp. E se a tua empresa tiver, o valor que ele disponibilizar, você pega. Pra você não ter dúvida de qual é a minha opinião, né? Minha opinião, vou repetir pra todos. É que vocês todos vão hoje no banco de vocês, conversem com o gerente de vocês, e que se vocês puderem pegar capital de giro do Pronamp, pega o valor que tiver. Aí calma. Capital de giro com juros baixos é uma bênção. Não pra você ficar pagando dívida pra trás, não, pô. É pra você planejar tua empresa pra frente. Beleza? É pra planejar tua empresa pra frente. Ou seja, é tipo, você abrir tua loja, é você ampliar tua oficina, tá entendendo? Não é o dinheiro pelo dinheiro, é dinheiro pra gerar dinheiro. Tá? É o dinheiro pra gerar dinheiro. Dinheiro é um veículo, é uma moeda. Quer dizer, dinheiro é uma moeda, é óbvio. Parece que beber o cachaça ao invés de café, né? É, é. Mas o dinheiro tem que ser um trampolim, entende? Pra você acessar mais coisas. Então, tipo, você pega um capital de giro, pra você abrir uma loja, pra essa loja gerar mais dinheiro. Você compra um estoque, pra esse estoque gerar dinheiro. Tá entendendo? Você faz um curso, um curso, pra esse curso fazer você gerar dinheiro. Você, é, 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 é esse o conceito de investimento, entende? É o conceito de você, é o conceito de você investir em alguma coisa. É, 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 mas é, enfim. Tá. O Pronamp, o Pronamp é um dos melhores programas de incentivo ao micro e pequeno empreendedor que eu já pude ver. Beleza? é um juros baixo que você ganha um tempo imenso pra você poder pagar começar a pagar e bem dilatado mas tem que ter cabeça, não é pegar um empréstimo pra poder pagar a dívida tá ferrado se fizer isso é pegar pra poder investir pra frente então, Kelly, era isso que eu ia dizer pra galera aí no dia 19 porque no dia 20 eu não votava no dia 20 eu vou pra São Paulo é... Fábio, processos operacionais de controle financeiro, movimento de caixa movimento bancário, contos a pagar e contos a receber tá beleza, tá anotado galera, tá anotado muito bem show de bola, Kelly show de bola muito bem, galera, muito bem então, amanhã de manhã eu tô aqui novamente bom quem não assistiu essa live de hoje eu recomendo que volte e assista tá bom assista essa live de hoje fluxo de caixa beleza tá anotado vou anotar aqui DJ Refrigeração hoje eu já dei uma boa passada sobre isso mas eu vou eu volto nesse tema pra trazer mais conteúdo pra vocês anotei, ó 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 9 temas eu anotei tá bom 9 temas fluxo de caixa capital de giro financeiro contas domésticas e contas da empresa boa estratégia pra uma loja precificação e divulgação como fazer um bom fluxo de caixa como lidar com o financeiro processos operacionais e controle financeiro obviamente obviamente controle financeiro aqui me parece que disparadamente tá na frente então vamos trazer esse tema precificar tenho muita dificuldade ok show de bola galera maravilha a gente se vê amanhã de manhã tamo junto hoje a noite hoje a tarde tem encontro da mentoria hoje a tarde tem mentoria do loja lojista de elite na refrigeração e a noite tem encontro da turma tá bom um beijo no coração de vocês fiquem com Deus façam o dia de vocês ser extraordinário tchau tchau